Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre hiperfocos. Sabe aquelas pessoas que gostam muito de determinado assunto, que querem só fazer ou falar sobre coisas que ela tem interesse? Isso acontece só no autismo? Se meu filho tem isso, ele pode estar no espectro? Isso também pode acontecer em outros transtornos? DINOSAUROS Certamente você já viu na TV essas crianças que sabem tudo sobre dinossauros, sobretudo de bandeiras e países que decoram com muita facilidade, às vezes com uma idade muito pequena, muitos temas que são difíceis e que acabam chamando a atenção de outras pessoas. Muitas vezes isso pode estar relacionado ao transtorno do espectro autista, porque faz parte do diagnóstico, faz parte da base do transtorno, além de dificuldade ou atrasos na comunicação social, também interesses restritos e estereotipados. Então, crianças que gostam muito de determinado tema ou que querem ficar repetindo movimentos com os seus brinquedos, o mesmo movimento, movimento com objetos, vendo repetição, ou só querem saber de determinado personagem, só querem falar de determinado assunto, ou ouvir histórias repetitivas, sim, podem estar no espectro autista e também isso faz parte do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O hiperfoco pode ter relação com as estereotipias, sim, com a zona de conforto da criança, com o que ela gosta de fazer, que ela encontrou algo que a estimule e aí repetição desse comportamento traz boas sensações para ela. Mas é um problema ter hiperfoco? Depende. Depende se o hiperfoco tira essa criança ou esse adolescente ou essa pessoa de outros afazeres, se ela não quer fazer mais nada só para ficar repetindo coisas, procurando coisas. Por exemplo, naquele seriado Atypical, a gente vê o Sam que gosta muito de pinguins e ele tem interesse nos pinguins e fica pesquisando sobre o assunto e se diverte muito pensando e falando sobre aquilo e está tudo bem, porque ele também consegue estudar o que ele precisa na escola, desempenhar lá os papéis que são importantes na sociedade, fazer a terapia dele. Ele não troca tudo ou não quer só falar sobre pinguins. Ele prefere ir nas horas que ele tem de lazer, nas horas que ele pode ficar fazendo outras coisas, ele fica fazendo só pinguim. Mas ele não deixa de fazer outras coisas. Por exemplo, crianças pequenas que estão no espectro tem muito, muito comumente, tem hiperfoco em números e letras e tem até facilidade em decorar os números e letras desde muito pequenas. E a família muitas vezes incentiva isso, porque é bonitinho, né? Uma criança pequena sabendo tudo sobre isso. E aí ela não quer mais aprender sobre outras coisas e acaba virando uma fixação que no autismo é muito frequente e também como eles gostam de repetição e de sempre fazer as coisas que têm previsibilidade. Números e letras é perfeito, porque não muda. São sempre os mesmos gráficos, né? Os mesmos símbolos. E que então ele pode fazer dentro daquelas variações coisas que ele sabe que têm uma previsibilidade. Mas daí a criança não quer trabalhar outras brincadeiras, brinquedos. O que a gente faz então se tem prejuízo? Se o hiperfoco está trazendo prejuízos para a vida de uma criança? Se ela não faz outras coisas além, ela só quer falar sobre aquilo e ela está rígida, sem flexibilidade mental para outros temas. Primeiro que desde pequeno a gente precisa usar esse interesse, esse hiperfoco para ensinar outras coisas. Por exemplo, se uma criança como Sam gosta de falar sobre pinguins, só quer saber de pinguins, desenhos de pinguins, a gente pode colocar o pinguim no meio da brincadeira. Levar o pinguim para passear de carro e associar outras tarefas, outras coisas do programa comportamental com o interesse que ele tem. Então faz um pouquinho o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer e coloca uma variação do que você quer, que no começo esteja interligada àquele tema. A pior coisa, o que não fazer nunca, jamais com hiperfoco, é proibir a criança, é esconder esses brinquedos, esses materiais, é tirar. Porque nada melhor para gerar uma obsessão do que a privação. Quando nós estamos privados de algo, por exemplo, quando você não pode comer alguma coisa que você gosta e aquilo fica... Você só pensa naquilo, só que aquilo, quando você tem a oportunidade, você cai, mergulha de cabeça naquilo, né? Então isso é um grande problema. A gente tirar da vista da criança é um grande problema. A gente pode sim deixar com limites, usando aquele hiperfoco para ensinar o que a gente precisa, por exemplo, na escola. Vamos voltar, por exemplo, do pinguim. Se a criança gosta de falar sobre aquilo, ela pode aprender as letras que tem na palavra pinguim, na palavra gelo, nas cores que estão envolvidas no animal, no ambiente, estudar geografia a partir disso. A gente envolver esse tema nas tarefas e fazer uma adaptação do material da criança para tudo que a gente quer ensinar, envolvendo, por exemplo, desde crianças muito pequenas. A gente precisa fazer, ligar o nome até a figura ou o ambiente que o animal vive. Em vez de fazer isso com o leão na selva, a gente faz pinguim com gelo, pinguim no mar. E envolve tudo que a criança tem interesse para ensinar, então, outras habilidades. E a gente pode ensinar uma série de habilidades acadêmicas e pré-acadêmicas, né? Até para crianças menores, que envolvem aí discriminação de estímulos, que envolvem associação, achar o igual, achar o diferente, tudo envolvendo temas de interesse da criança. Então, a gente usa ao nosso favor. Usa isso para explorar habilidades, ensinar coisas novas, porque as crianças têm muito talento. Por exemplo, a gente tem um pacientinho que sabe tudo de trânsitos, ruas, estradas, sabe tudo sobre as linhas dos trens. Poxa, essa criança pode ajudar muito a gente a resolver no futuro o problema de trânsito, problema de grandes cidades e uma série de coisas que precisa de uma mente brilhante para pensar que tenha muito interesse naquele assunto para desenvolver melhor aquele tema. Eu espero que esse vídeo te ajude com o seu pequeno. Se você tem familiares que vão se beneficiar, manda para eles. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.